Radiofone do Brasil 2003, a sua empresa ainda tem na espera telefônica, essa musiquinha aí ó Não, 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 olha, Radiofone do Brasil, espera telefônica personalizada Primeiro, pra você vender o peixe da sua empresa, é lógico, você tem um produto, você tem vários produtos Serviços Serviços, você tem uma empresa que recebe muitas ligações, o que você está esperando? O cliente ligar e ficar ouvindo esse tipo de música que você acabou de ouvir? Ou um silêncio absoluto na linha, como esse, por exemplo Você não tem noção do que é, você entra, fica aguardando e de repente você dá uma distraída e fala Pra onde eu liguei mesmo? E você tem lá um vazio ou uma musiquinha do gás que você não tem nem noção pra quem você está falando Ou uma frequência misturada, que eu chamo, né, porque é aquele FM mal sintonizado Ou pior ainda, a FM bem sintonizada, onde o seu concorrente, no break lá da estação de FM, está vendendo o peixe dele Está lá, fazendo propaganda do teu produto, só que com o nome da outra empresa Não pode isso, você precisa de uma espera telefônica personalizadíssima, de qualidade, com ótimos locutores E mais, com informações super detalhadas da sua empresa, promocionais, tudo aquilo que você considera de mais importante dela E quem vai te ajudar a fazer isso? Parte do departamento comercial da Rádio Fone está aqui pra te atender, pra conversar, pra montar o texto Pra explicar exatamente pra você como funciona, mas é muito simples, eles fazem tudo pra você Quer ouvir? Vamos ouvir uma das esperas telefônicas já montadas pela Rádio Fone do Brasil Ouça, vamos lá A Línea Futura possui 20 anos de tradição no segmento de móveis e decorações Trabalhando com os melhores produtos do mercado Conheça nossas condições especiais de pagamento e preços imbatíveis Em salas de estar e jantar, hacks, home theaters, dormitórios, dentre outros A empresa já falou o que tem, e já está falando que tem preço imbatível nesse, naquele, no outro produto É isso que você pode fazer, ou inclusive, você profissional liberal pode falar do serviço Não importa o ramo de atividade da sua empresa Rádio Fone do Brasil é espera telefônica aí Personalizada por quanto por mês, João? 68 reais mensais, contrato de um ano, e nesse mês de janeiro, ao invés de duas alterações totalmente grátis Você vai ter três alterações totalmente grátis, sem nenhum custo adicional Durante o ano, é isso? Durante os 12 meses Tá legal Se a pessoa que já quiser fechar, adiantado já dois anos com você, João Pode, pode Lógico Pode, só ligar Só ligar, fala conosco, nós fazemos um precinho diferenciado Agora, se você quer trocar toda semana a sua espera telefônica Também pode Todo dia Todo mês A Rádio Fone tem um equipamento imbatível no mercado, é só ligar e consultar Telefone, João 351-2695 351-2695 Rádio Fone do Brasil, 2003, hein? Não vai continuar com aquela musiquinha do gás aí, não, pelo amor de Deus